Entendeu? Estão com tudo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ó, fala, Albreg, vamos falar sobre o Davi ter debochado de um assunto tão sério, o assédio do Guimê contra a Dânia na edição do BBB23. Você não estava aqui ontem, mas nós falamos exatamente sobre isso no final do programa. A gente estava comentando, gente, dois errados não fazem um certo. A gente pode ficar comovido com a situação do Davi, do que estão falando, mas isso não é justificativa para ele achar minimamente engraçado o que aconteceu na edição do ano passado, quando Guimê e cara de sapato, porque algumas pessoas esquecem que o cara de sapato importunou sexualmente a Dânia, ele estava rindo, falando que podiam trazer uma participante de fora. A gente fala de todo mundo. Ah, só fala mal de fulano. Não, não é, Leandro? A gente é justo na hora até de falar mal. Você lembra que eu falei aqui ontem também, ou antes na última, sexta-feira, não me lembro se foi ontem, que eu falei também que de repente ele teve uma fala homofóbica de novo, o Davi, que ele falou, quando falaram assim, ah, vestiram ele de princesa lá, o professor, né, Michel? E aí ele falou assim, não vai pegar bem. E passou meio batido. Também é uma fala homofóbica. E a gente criticou aqui, entendeu? Agora, isso não tira a questão do caráter desse menino, ele é infeliz, às vezes nas falas, ele é... É um menino comum, é um menino que foi criado, como todos os meninos, com essa coisa, com essas brincadeiras idiotas, né? É uma coisa estrutural, como a gente falou, e que seria legal que ele aprendesse, que alguém ali fizesse um discurso para ele. Eu acho que deveria ser o Tadeu, assim como devia fazer um discurso do Tadeu também para o outro, que falou o negócio de macaca para as mulheres pretas, né? Eu acho que estão precisando desses discursos dentro da casa, né? Para dar um chacoalhão neles. Você falou disso, vou fugir um pouco da pauta, porque você falou do Tadeu, e eu vi alguém comentando no Twitter essa semana que sente um pouco de falta daquelas entradas ali, vou citar aqui o Tiago Leifert, que foi quem fez isso mais recentemente e tudo mais. O Tadeu não tem essa... Não sei, essa motivação, talvez ele queira manter as coisas em um outro lugar, mas o Tiago tinha esse hábito de intervir, não vou nem dizer diretamente no jogo, mas acabava sendo uma intervenção no jogo também, quando esses assuntos vinham à tona. O Tadeu a gente já não vê fazendo tanto isso, né? Comenta uma coisa ou outra, ano passado a gente teve o exemplo do racismo religioso que o Fred Nicasso sofreu, e aí foram comentar depois, e o Fred teve que dar uma explicação, eu acho isso absurdo, porque você coloca a vítima no lugar de explicar, né? para o opressor, para o agressor, do que a nossa religião se baseia, enfim. Mas o Tadeu não tem esse hábito, né? Você sente essa falta? Você acha que ele podia pegar um pouquinho disso ali do Tiago Leifert? É, eu acho que podia, mas eu acho que não é o Tadeu. Eu sinto que é a direção do programa que deu uma afrouxada nessa coisa, entendeu? Porque o Tadeu falaria, e eu acho que ele tem até o jeito para falar. Mas eu acho que é a direção do programa que está pegando mais leve, achando que isso talvez interfira no jogo e tal. É minha opinião, pode ser que eu esteja errado, pode ser que realmente seja o Tadeu. Mas não acho que seja uma coisa dele, acho que eles nem têm essa autonomia, eu acho que isso vem sempre de cima. É para eles, pode falar, fala, toca nisso, sabe? Ou não toca. Eu acho que é por aí. E estou sentindo falta também. Eu acho que tinha que ter esses toques, tanto para o Davi quanto para o Luíde. Para o Luíde. Obrigada. Obrigado.